Mais uma, gente. Mais uma de Leis de Morgan. Considere a sentença, mesmo padrão, a FGV 2022, super recente, cara. E é o mesmo padrão. Considere a sentença, Paulo é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora do FAST. Ou FAST, não sei. Paulo é torcedor do Nacional ou Débora não é torcedora do FAST. Ele está pedindo a negação, percebe que tem um ou aqui. Se tem um ou aqui, vai trocar por E, troca pelo E, nega e nega. Então, como é que fica? Paulo não é torcedor do Nacional e Débora é torcedora do FAST. Paulo não é torcedor do Nacional e... A letra A e a letra B já estão fora, porque usou ou aqui, não trocou. Paulo não é torcedor e Débora é a letra D, né? Letra D. Toma bastante cuidado, tá, gente? Uma questão fácil, mas é um nãozinho ali no lugar errado, um conectivo no lugar errado e daí já muda tudo. Nesse caso, a alternativa certa é a letra D.